Opa pessoal, tudo certo? Nesse vídeo aqui que eu tô fazendo hoje, eu vou falar um pouquinho e fazer uma demonstração comparativa sobre uma das minhas grandes dúvidas quando comecei a aquarelar e dúvidas que até me surgiram depois ao longo do processo que eu fui descobrindo os materiais. Mas as duas dúvidas fundamentais e básicas para quem tá iniciando em aquarela é quanto ao tipo de papel e o tipo de tinta que você vai escolher. E essa era uma das grandes dúvidas que eu tinha quando comecei a pintar aquarela. Qual tipo de papel, qual tipo de tinta, como é que funciona? É claro que ao longo do tempo, conforme você for testando diferentes materiais, você vai entender melhor que tipo de papel, que tipo de tinta, que tipo de material em geral você gosta mais. Isso varia muito de cada um e tem muito a ver com o próprio estilo, o jeito de pintar, o jeito de desenhar de cada um. Mas quando você tá começando, precisa de um norte inicial. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Vou falar resumidamente sobre os tipos de papéis, sobre os tipos de tinta e vou fazer uma demonstração comparando a relação, né? Algumas características da tinta e a relação dessas características de cada tinta em diferentes papéis, certo? Então aqui, pra começar, eu tenho aqui esses três papéis Que são papéis que não são considerados, assim, são papéis mais iniciantes mesmo, de estudante, assim, que não são 100% algodão, né? O papel 100% algodão que ele é mais apropriado, mais indicado pra pinturas artísticas com aquarela ou pra pinturas mais elaboradas. Pra quem tá começando, não é tão interessante o papel 100% algodão pelo simples fato de que ele é muito caro. Então acaba não compensando. Se você nunca pegou aquarela na vida, não tem por que você começar já com papel algodão, né? A não ser que você tenha muito dinheiro de sobra, não tenha problema. Mas, como é o que, imagino, quando quem tá começando, né? Vai testar, experimentar o material. Então, às vezes, não é muito bom você gastar tanto dinheiro com o papel algodão. Então, esses papéis aqui são papéis apropriados pra aquarela, né? São indicados pra aquarela. Todos eles têm a indicação de aquarela neles, né? Que tem um processo de produção específico, né? Dedicado pra aguentar a aquarela. Porque a aquarela, né? Utiliza muita água no seu processo de pintura. Mais ou menos, dependendo de como você quer pintar, mas todos utilizam muito. Então, a primeira coisa é que papel ofício, né? Aquele sulfite normal de impressora, não serve pra fazer aquarela de jeito nenhum. Ele é muito fino, né? Então, ele não aguenta nada de água. Uma gota de água, ele já enruga todo, assim. Então, não tem a menor condição. Então, tem que ser um papel mais grosso, né? Um papel pra desenho, um papel pra pintura mais adequado. Entretanto, se for procurar papéis de pintura e desenho, você vai encontrar uma grande quantidade de papéis diferentes, em que a principal característica que é importante observar é a gramatura, que é esse número aqui, né? Tá vendo? Esse aqui é 300 gramas. Todos que eu tenho aqui são 300 gramas, né? Esse também. E esse também. Aqui, né? Por quê? O papel de 300 gramas, ele é um papel mais grosso, né? E que ele aguenta uma quantidade maior de água. Então, ele demora mais pra enrugar. Ele também enruga. Esses papéis aqui todos também enrugam. Só que enrugam numa proporção muito menor. E numa intensidade muito menor, né? Numa velocidade muito menor do que outros papéis. Até papéis pra desenho, né? Que não são apropriados pra aquarela. Com uma gramatura menor, né? Também vão enrugar. Então, a primeira coisa é isso. O mais indicado pra aquarela é, no mínimo, 300 gramas. Um pouquinho abaixo, até é possível, né? Desde que você não vá utilizar uma técnica com muita água. Você vai usar muita água espalhada no papel. Até dá também pra fazer. Mas o mais indicado mesmo é que seja 300 gramas. Isso é por metro quadrado, né? Isso é uma indicativa de peso por área. Que é o que define a espessura, no final das contas, né? Do papel. Então, esse papel aqui, como você pode... Esse bloco aqui, como você pode ver, ele é 100% celulose. E eu acredito que todos esses três que eu tenho aqui são de celulose, né? Porque eles não são de algodão. Então, vamos lá. A característica importante dos papéis aquarela, além disso, é que existe a disponibilidade no mercado de três tipos de superfície de papel, né? Três superfícies diferentes que você pode encontrar. Que é com textura leve, né? Ou grana fina, que é esse aqui. Ele também pode ser chamado de cold-pressed. Que ele vai ser característico desse tipo de textura aqui, que é uma textura mais leve, não muito marcada. Mas ele tem uma textura, né? Já dá pra ver aqui na câmera, mas se chegar mais perto, pra ver melhor. Certo? Esse é da textura fina, né? Uma textura mais leve. Existe o... De textura mais grossa, que eu não tenho aqui, mas que ele é basicamente essa ideia dessa textura, só que muito mais intensa, muito mais forte, muito mais marcada. Esse aí, o terceiro tipo, é esse aqui que eu tenho também. Esse aqui, que chama também hot-pressed, ou de textura lisa, que ele, na verdade, é sem textura, ou textura lisa, acho que chama também textura lisa. Mas, enfim, esse aqui, deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Ele não tem aquela textura como tem no outro, ele é todo liso, ele é bem liso. Bem diferente, né? Esse aqui é dessa marca, Hanemuli, não sei exatamente como é que pronuncia, mas ele é hot-pressed, e ele é todo, e não é 100% algodão, mas ele é todo colado, que chama, né? Colado nos quatro lados. Tá vendo que ele não é um bloco, que nem esses outros que eu tenho, tipo esse aqui ali, as folhas são soltas, né? Esse aqui não, esse aqui, as folhas são todas presas. Eu não consigo tirar. Não tem como destacar. Assim, né? Facilmente. Ele é colado, ele é preso, e na verdade tem uma pontinha deles, é que é um pouco mais solta. Na verdade, esse bloco eu ainda não uso aqui, né? Eu não, eu não usei ele uma vez. Aqui nessa parte, não sei se dá pra ver. Deixa eu parar aqui. Aqui nessa parte, ó, tá vendo? Aqui tem a base da cola, e aqui é sem. Aqui, ó, tá vendo? Aqui ele solta. Aqui já não. Nem aqui. Então, pra destacar tem que botar uma espátula, né? depois que fizer o desenho, né? Você remove a folha assim, botando a espátula aqui, e esticando ela pros quatro lados pra destacar. Ele é assim porque ele permite segurar mais o... Impede que o papel enrugue muito rápido, né? Ele consegue deixar o papel menos enrugado, né? Por mais tempo, porque ele fica todo preso, todo firme. Porque normalmente, quando a gente trabalha com aquarela, com esses papéis, a gente tem que botar ele na prancheta, né? Destaca ele do bloco. Bota na prancheta e prende com uma fita crepe os quatro lados pra poder resistir ao enrugamento, né? Uma fita crepe desse tipo aqui, né? Que é mais leve do que durex, que durex vai danificar o papel mais fácil do que essa. Bom, esse aqui que é o Montival, né? Ele também tem algumas versões que é assim colado, né? Mas esse que eu tenho, não. Esse que eu tenho, ele é solto. E esse outro que eu tô aqui, ele é um caderno, né? Que tem bastante folha. Eu gosto bastante dele porque ele vem com bastante folha, né? Ele vem com 30 folhas por um preço bom. E ele também é do tipo de textura fina, né? Que tem uns estudos que eu fiz. Mas aqui ele também tem uma textura mais fina que nem o primeiro que eu mostrei. Certo? E eu gosto bastante desse aqui também. É bem bom. Bom, esses três são algumas... Três tipos que eu recomendo, né? É interessante começar. Esse aqui, principalmente. Esse aqui já é um pouco mais caro, né? Mas esse da Montevall, esse Montevall, né? Da Canzon. Ou esse XL Aquarelli da Canzon também. Eu acho muito bom pra começar a brincar assim, a testar aquarela, né? E eu vou mostrar aqui alguns que eu tenho de 100% algodão. Dois aqui que eu tenho. Esse aqui é a mesma marca, aquele lá, só que ele é 100% algodão. Aqui. Certo? Do mesmo tipo que aqueles outros que eu mostrei, também você tem o Cold Pressed, o Hot Pressed e o de textura grossa. Esse aqui também é um bloco colado. Deixa eu mostrar aqui a textura dele. Tá vendo que ele tem a textura até mais intensa que aquele outro que eu mostrei. e eles... Aqui não dá pra ver direito, mas eles... Esses papéis de algodão, eles são bem mais maleáveis do que aqueles de celulose, né? Aqueles de celulose são mais duros. Enquanto que esses aqui de algodão são mais maleáveis, assim. Quase indo pra um tecido. Bem macios e maleáveis. Isso tem influência também no trabalho, né? Eles aguentam muito mais a água, né? O fato de ser 100% algodão já faz com que eles aguentem muito mais a água, né? A capacidade deles de resistir sem enrugar é muito maior. Também enrugam um pouco. Alguns com uma gramatura maior não enrugam, né? Conseguem lidar muito bem com uma grande quantidade de água. Bom, e esse outro aqui que também é da CanSom, dessa linha Realitage, que ele é... Esse aqui já é... Ops! Esse aqui já é da textura lisa, né? Ele tem uma leve texturinha, mas tá vendo? Quase não dá pra ver. Nem sentido. Porque esse é o 100% algodão da CanSom Hot Pressed, aqui, ó. Tá vendo? Ah, sim. Ou também pode ser chamado de grano satinado, que é essa textura lisa, né? Que é o Heritage. Esse aqui, vermelho da Heritage, é o Hot Pressed. Aí tem outras duas cores que é para os outros dois tipos de texturas existentes, né? Ah, bem. Assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha esse aqui. Olha como ele é, ó. Mais... Tá vendo? Diferente dos... dos... dos de celulose. Ele é mais duro, ó. tá vendo? Ele é bem mais firme. E ambos são de 300 gramas, né? O que é que eu tô pondo aqui? Tá vendo? Ele é mais... Eu não... Não sei se dá pra ver. É mais sentido mesmo. Enfim. Bom, sobre papéis, é isso. Então, assim, eu recomendo começar mesmo com aqueles... com esses mais básicos, né? Se você nunca pintou aquarela, o importante é esse daqui. Porque os... os de 100% ao algodão, eles... depende do bloco, mas eles chegam a custar, às vezes, por volta de 10 reais ou mais uma folha, né? Se você for dividir o valor do bloco pela quantidade de folhas que vem no bloco, que geralmente é 12. Alguns blocos vem com o rinde. Ou até mesmo 10. Mas... eles são muito caros. Então, assim, se você comprar um material caro, você já fica com receio de usar. Isso é algo que eu passei muito e ainda passo, às vezes, um pouco. Ainda tô um pouco superando isso. Mas é importante você entender que mesmo quando começar a usar materiais mais caros, né? Inclusive tintas, principalmente que eu acho que é o primeiro passo são usar as tintas mais caras, né? É entender que cada pincelada no papel não é desperdício do papel. Você tá praticando, você tá entendendo como que funciona a relação, né? Do seu traçado, da sua pincelada e como o papel reage com aquilo. Então, assim, precisa gastar também com estudo, né? Então, o papel que você gasta caro vai servir pra você aprender pros próximos que for fazer, né? Agora só um pouquinho sobre tintas também antes de eu fazer os comparativos dos papéis. Eu vou fazer os comparativos dos papéis ao mesmo tempo que eu vou estar testando as características das tintas, né? Que eu vou falar sobre essas características um pouco, rapidamente. Vamos lá. Eu tenho essas tintas aqui que eu vou fazer essa demonstração. Como é que é? Eu tenho aqui o seguinte. Essas aqui são as tintas mais mais baratinhas, né? Mais básicas que são chamadas de tintas escolares. Aqui são as tintas em bisnaga da Sakura que eu tenho essas cores aqui. Tenho mais algumas mas eu vou fazer esse teste com essas cores, né? Então, tintas escolares. Aqui é em bisnaga. As tintas em aquarelas podem ser também em pastilha que eu não tenho muito delas. Eu tenho umas pastilhas aqui mas eu normalmente não uso. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Essas aqui, né? Em pastilha são essas. Essas aqui eu comprei que veio num livro sobre aquarela que vinha algumas tintas junto, né? E vinha essas pastilhas aqui. Eu particularmente prefiro bisnaga mas não testei muito essas aqui que são bastante comuns. Só que até onde eu usei eu prefiro eu acho mais interessante as de bisnaga, né? Preciso testar mais de pastilha. Mas enfim. Essas aqui, as Sakura são as tintas escolares. Aqui da marca Winsor & Newton a linha Kottmann são as aquarelas que são chamadas de estudantil, né? Que são pra estudantes que estão estudando arte, né? E tal. E as chamadas profissionais eu tenho aqui essas que é da marca Talens a linha Rembrandt. Certo? A marca Talens tem uma linha de aquarelas estudantil também que é a Van Gogh que eu não tenho aqui eu só tenho as Rembrandt. E a Winsor & Newton a mesma coisa, né? A Winsor & Newton tem uma linha de aquarelas profissionais que eu não tenho não tenho comigo aqui mas elas tem a linha profissional e a Kottmann é a linha estudante. Bom. Primeiro lugar a diferença entre elas, né? basicamente a principal diferença entre as estudantil é a composição do que dá a cor, né? a elas. As estudantis geralmente são feitas com material mais barato por isso que elas são baratas, né? O que dá a coloração delas que geralmente são com corantes artificiais assim existem pigmentos artificiais também, né? Mas que são com corantes de estrutura mais simples e tal e que e que portanto uma característica importante delas é que elas têm uma resistência à luz pequena o que significa isso é que elas tendem a ficarem mais claras na perderem a vibração da cor na intensidade da cor no papel ao longo do tempo com exposição à luz do sol mais rápido do que as outras que são a base de pigmento o que isso quer dizer, né? basicamente que não dá pra pintar um quadro e expor muitas vezes porque elas vão ter essa característica deixar na parede recebendo luz com muita frequência e tal a menos que aplique outros tipos de proteção também, né? que tem aí os vernizes os vernizes UV e tal ultravioleta que protegem que eu acredito que funcione pra proteger um pouco também elas, né? essa é a principal distinção entre eles, né? nas estudantis são usados pigmentos né? se quiser saber melhor sobre o que são os pigmentos o que que é fala aí que eu explico melhor em outro vídeo elaboro um pouco mais sobre os pigmentos mas assim basicamente pigmentos são substâncias que são sólidas né? são insolúveis em água e que aí tem o o aglutinante na fórmula das tintas aquarelas de tinta guache também que é a goma arábica em que a goma arábica é solúvel em água então ela forma uma solução na água e ela captura os pigmentos nas partículas dos pigmentos e distribui uniformemente nessa solução então o que o que dilui na água é mais o aglutinante do que a própria pigmento em si então as tintas estudantes e profissionais levam pigmento e as tintas estudantes tendem a ter alguns pigmentos um pouco mais baratos e de menor qualidade ou algumas outras composições em que pra criar o efeito que se quer né? da coloração que quer né? do fabricante no caso é bom a diferença entre elas basicamente é essa e eu vou falar agora sobre as características que ela tem que a gente vai testar no papel certo? as características que a gente vai testar são a capacidade de granulação a transparência é e ah sim tá então agora eu vou falar um pouco sobre as características que a gente vai testar no papel de forma comparada entre elas e entre os papéis né? porque elas podem responder um pouquinho diferente a depender do papel o papel né vai ter um pouco de influência pode ser que tenha diferença entre os papéis também dessas características então essas características são a transparência a granulação e a capacidade de eu não sei exatamente o termo assim em português que eu vejo muito isso em alguns conteúdos que eu consulto em inglês né? mas que é como se fosse a capacidade de manchar o papel né? de deixar uma mancha que não remove é então assim a granulação é uma característica em que deixa alguns na área pintada né? deixa alguns pequenos grânulos que a gente consegue ver a olho ali os grânulos formados da composição ali que tá na tinta geralmente no caso das tintas o pigmento é o próprio pigmento ali né? a partícula do pigmento que tende a se juntar e formar esses grânulos papéis com textura mais rugosa né? com mais texturizados eles tendem a permitir mais esse agrupamento dos partículas então eles intensificam geralmente a granulação então a granulação é uma delas a outra transparência que é a capacidade que uma tinta tem de sobrepor a outra mantendo a outra né? sobrepor né? quando você sobrepõe e não vê o que tá embaixo você tem uma tinta mais opaca então a gente vai ver essa essa característica de até que ponto uma tinta é opaca ou transparente e a outra que é a capacidade de manchar o papel basicamente é assim se a tinta tem essa propriedade quando você tentar depois que ela tá seca no papel se você tentar remover ou seja você tentar reativar a tinta com água botando o pincel molhado na superfície pintada você não vai conseguir remover muito fácil isso significa que ela é uma característica com é uma tinta com essa característica de aderência né? vamos chamar aqui de aderência aquela mancha ali e fica capturada no papel então é difícil de você passar água e remover e tem aquelas que não tem essa característica quando você passa o pincel com água de novo depois que ela tá seca né? passou a água rapidamente ela reativa e você pode até remover ela ela dali com o seu pincel então cada tinta individual isso não isso não é uma característica que varia se é escolar se é profissional se não é isso varia com a tinta com a composição da tinta então por exemplo nessas estudantil aqui pode ter uma com uma característica e não com a outra tudo varia e qual é a melhor? também não tem melhor depende de o que você quer usar você pode gostar do efeito de granulação e você vai tender a pegar aquarelas com granulação ou você vai ter um azul que tenha granulação e outro não pra depender do efeito que você quer fazer a mesma coisa para as outras duas características a transparência especificamente tipicamente ela tende a todas as aquarelas serem transparentes é uma propriedade geral de aquarelas em que elas tendem a ser ter um certo nível grande de transparência mas nem todas são 100% transparentes mesmo entre profissionais estudantil tem algumas que são que tem algum nível de opacidade tipo se ela estiver muito concentrada ali no pigmento no papel aí ela já fica um pouco mais opaca então é um degradê uma gradação de níveis de opacidade até a transparência delas e aí é importante testar para ver como que cada uma delas se comporta em diferentes papéis para você entender qual que você quer utilizar em certo momento da pintura principalmente em relação a característica da transparência e dessa aderência que eu chamei porque quando você bota ela no papel você tem que saber que ela está lendo no papel se ela manchou ela vai ficar ali quando você botar outras camadas de tinta pintar novamente com outras tintas por cima se ela tem essa característica ela vai ficar ali vai ser mais difícil de tirar e com as camadas de cima sendo transparentes que vai acontecer ela vai ser visível embaixo e isso é muito importante para você saber que tem isso essa propriedade para você usar isso na sua pintura sabendo você pode usar quando você sabe isso se não souber você vai botar a tinta lá achar que depois ela vai dissolver e não vai conseguir e aí você não vai conseguir o efeito que você intencionou bom então bom então vamos ver essas comparações nos papéis certo bom aqui eu dividi já então nesses retângulos para cada tinta que eu mostrei antes que eu vou utilizar aqui uma coluna vai ser para as tintas profissionais outra coluna para as tintas estudantil e a outra para as tintas escolares aqui eu estou com esse papel aqui que é 100% algodão eu estou curioso para ver como é que vai funcionar nesse papel inclusive as estudantis é algo que eu não recomendo muito de se fazer gastar esse papel utilizando a tinta escolar mas eu quero ver como é que ela se comporta aqui nesse tipo de papel também uma coisa que eu não falei antes também em relação a comparação das escolares é que a principal característica além da resistência à luz que eu comentei e da composição do que dá cor nas tintas a principal outra diferença importante diferença que destacam as tintas do nível escolar é a sua capacidade de difusão no papel em um meio líquido ou seja em água ali no papel a capacidade que ela tem de se difundir ali naquele naquele espaço que está molhado as tintas estudantil geral as tintas de escolares geralmente não tem uma capacidade muito boa de difusão enquanto as profissionais estudantis tem uma capacidade melhor isso a gente também vai testar aqui nesse espaço que tem aqui embaixo sobrando e isso também é um efeito do papel as próprias tintas tem a propriedade de ter facilidade ou não nessa difusão mas o papel facilita ou não esse processo de difusão e os papéis 100% algodão eles ajudam mais nesse processo do que os outros papéis né portanto isso é uma diferença uma característica importante para você entender que isso tem a ver também com o tipo de pintura se você vai fazer uma pintura mesmo de paisagem que você vai usar muita variação de degradez de variação de cores de transição suave entre cores então essa é uma propriedade importante para ter e por isso é importante o papel 100% algodão os papéis de celulose você precisa ajudar um pouquinho com o pincel a espalhar a tinta ali que ela tem uma capacidade limitada de se difundir bom aqui então eu tenho esse esquema fiz nesse papel vou fazer nos outros e aqui na minha prancheta eu vou colar com a fita embora que seja um papel 100% algodão ele tende a enrugar um pouquinho nas pontas ele dá uma deformada de leve por isso eu gosto de botar o durex também nele agora esse papel especificamente que eu usei outras vezes ele é muito frágil em uma superfície e eu percebi que ele que mesmo a fita crepe essa fita aqui danifica mesmo tirando com cuidado tende a danificar um pouco então eu vou testar aqui tirando um pouco a cola vou colar ele em outro local primeiro para reduzir a cola assim para ver se segura o papel mas quando eu for remover a fita ele não danifique o papel então vamos lá vou fazer isso com os quatro cantos e vou prender ele aqui e aí Tchau, tchau. Bom, para testar a transparência eu vou fazer o seguinte, vou pegar o meu lápis aqui e vou riscar o início desse retângulo, de cada retângulo, até um pouquinho no meio mais ou menos, para ver quando cobrir a tinta, depois que ela secar, como é que é que eu vou conseguir enxergar o grafite, né? Vamos lá. Tchau. 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 Então aqui eu tenho o resultado final desses testes, né, e a gente vai comparar aqui, novamente repetindo, né, quanto a granulação, a transparência e a capacidade de mancha, né, de manchar o papel, ou seja, a facilidade, a dificuldade, né, ou não de remover a tinta depois de seca, né, uma vez aplicada no papel. Bom, a linha Kottmann e a linha Rambrana, da Winsor & Newton e da marca Talens, respectivamente, elas têm no site oficial das marcas, né, a cartilha de cores delas e que indica essas características, né, na própria cartilha. Então eu vou botar aqui, separar um pouquinho aqui, né, em cima eu vou botar as características que tem na cartilha e embaixo o que eu percebi, que tem algumas que são um pouquinho diferentes. Certo? Isso porque depende não só da tinta, depende um tanto da tinta, mas também pode depender do papel. E eu vou mostrar, no outro papel que eu fiz em algodão, como foi essa diferença, mas deixa eu mostrar, deixa eu observar aqui o que tem na cartilha. Tá? Quanto a transparência, por exemplo, aqui, segundo a Talens, essa cor, né, Mather Link Deep, ela é transparente. Eu vou botar os símbolos que tem na cartilha e vou explicar o que são, certo? Então, esse quadradinho assim, vazio, ele indica que é transparente a cor. E não tem granulação e não mancha. Então é só isso aqui, só o quadradinho da transparência. Bom, pra mim, nesse papel aqui, ele tem um nível de granulação, ele não tá sem granulação alta. Vou colocar mais perto, pra ver se consegue ver. Ó, tá vendo? Aqui, eu nem considero muito essa região, que foi onde eu fiz o lifting, não é a retirada. Aqui, aqui tem uma certa colher de granulação, os granulos pequenos, mas tem. Não sei se é possível ver. Então eu particularmente consideraria ela com um certo nível de granulação. E, quando tem uma alta aderência na cartilha da Rembrandt, eles têm esse símbolo aqui, ó. Um losango fechadinho. Eu senti que essa teve uma boa capacidade de aderência. Então, eu vou... Oh, eu fiz errado aqui. Espera aí. Em cima é o que diz a cartilha, somente. Pronto. A cartilha só diz que é transparente. Eu diria que essa aqui é semi-transparente, tá? E como eu vi que ela granula, pode ser por causa da granulação, nesse papel aqui, pelo menos, ela granulou um pouco. E a granulação tende a esconder um pouco o traço, né? Então, eu particularmente achei isso aqui semi-transparente. Eu não vejo com grande nitidez o traço. Vejo, dá pra ver. Mas, ela é levemente mascarada. Então, eu diria que ela é semi-transparente. A semi-transparente é com um tracinho no meio, assim, ó. É o quadradinho com o tracinho. Pra mim, ela granula. E pra mim, ela manchou também. Que foi difícil de remover isso aqui. Certo? Vamos lá. Permanente. Vermelho permanente. Médio. Vermelho permanente e médio é a mesma coisa pros dois. Ela é transparente aqui. Não granula e não mancha. Bom. Deixa eu ver se não mancha mesmo. É, pela cartilha diz que não mancha. Pra mim, ela... A transparência tá bacana. Dá pra considerar transparente, eu acho. Consigo ver bem. De fato, pra mim, não granulou. Não apresentou-se a granulação como tem aqui no Motherlake. E aqui não. Então, não considero que granula, mas ela manchou bem também. Que só mais até do que essa aqui, né? Ela ficou muito difícil de remover. Tá vendo? Só remove bem de leve. Então, comportou completamente diferente do que diz na cartilha. Bom, gente. Tem uma explicação comparativa entre eles, né? Pra fazer essa análise da relação das propriedades das tintas com o papel. E compartilhem, né? Curtem. Se vocês gostaram do vídeo, curtam aí. Comentem aí alguma coisa, perguntas, dúvidas. Coisas que não ficaram muito claras, né? Pra um próximo... Pra outros vídeos aí que eu venha postar, né? Falou, gente. Valeu aí. Até mais.